Passamos ao vivo, tem prioridade, vamos a Itajaí, no último sábado. Tem um vídeo que mostra uma discussão entre um funcionário... Ah, de novo a história do ferry boat, né, o Paulo Metlin. A travessia do rio Itajaí a sul entre navegantes e Itajaí. E não é a primeira vez que a gente mostra esse impasse, discussão e até mesmo agressão física, briga envolvendo quem está atendendo e quem está sendo atendido. O Paulo Metlin encontra tudo pra gente. Um ótimo início de semana, uma boa noite de segunda-feira. Paulo Metlin, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Noto, boa noite pra você, boa noite a todos. Ótimo início de semana pra todos nós. Não é a primeira vez e talvez não seja a última, tá, Zanotto? Como você bem disse, essa ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na noite do último sábado, em uma das balsas do ferry boat que faz a travessia entre Itajaí e navegantes. Como a gente consegue ver aí nas imagens, uma verdadeira confusão generalizada. A gente consegue até ouvir um buzinaço e muita, mas muita gente reclamando. São os usuários que estão reclamando. Inclusive, um dos motoristas estava na balsa, ele sai do veículo e vai até a plataforma. Como eu consegui ver daqui, tudo indica que essa plataforma já é do lado de Itajaí, porque tem um prédio antigo ali no fundo que indica que é a cidade de Itajaí. Esse motorista, ele pula a plataforma, pula a cancela que estava fechada e agride um dos funcionários. É claro que tinha mais funcionários ali naquele momento que tentaram intervir nessa situação para acabar com a confusão, porque já muita gente estava gritando, querendo ir embora. A balsa que saiu de navegantes demora cerca de 10 minutos para fazer essa travessia. Ele estava chegando do lado de Itajaí e ficou brecada pelo menos uns 30 minutos até que essa situação fosse resolvida. Davi, o Zanotto, formei de nota, a NGI Sul, empresa que administra o Firebolt aqui em Itajaí e navegantes, diz que acionou a Polícia Militar naquela ocasião e que, neste momento, estuda medidas judiciais a respeito desse caso aí, Zanotto. Certo, e lembrando que a nossa equipe de jornalismo, o ND Notícias, apresentou semana passada, Paulo Meta, aquela série de reportagens mostrando também as diversas irregularidades envolvendo a prestação de serviço de travessia. do Firebolt entre navegantes e Itajaí e continuam, além das irregularidades, esses impasses, né? Essa discussão, o que fica evidente é que o serviço não está sendo prestado da melhor forma possível ao consumidor, a quem utiliza esse importante meio de deslocamento entre Itajaí e navegantes. Paulo Meta, o Zanotto, 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 o Zanotto,